o governo envia pl plc que regulamenta aposentadoria especial o pessoal para quem não me conhece ainda para quem está chegando aqui no canal para quem é novo vamos falar um pouquinho dessa plc tão esperada aí né pelas pessoas que trabalham na área salumbre e precisa de uma aposentadoria especial é uma aposentadoria é com seus direitos garantidos né pessoal olha só nesta quarta-feira dia 30 de outubro de 2019 né foi entregue ao senado que a família que eles comeram foi entregue ao senado um projeto de lei complementar para regulamentar a concessão de aposentadoria especial especialmente o enquadramento por periculosidade o acordo feito pelo governo com o senado era de que a vedação a periculosidade seria retirada do texto da reforma e o plc avançaria com agilidade na casa a ideia é que o projeto seja votado na ccj e no plenário em uma semana liberando a promulgação da pec da reforma da previdência olha só vamos entender um pouquinho aqui e quero que vocês preste um pouco atenção nesse texto olha só o texto enviado pelo governo prevê é apenas o enquadramento como atividade especial da profissão de vigilante estão vendo aqui o texto enviado né pelo governo olha aqui a atividade especial da profissão de vigilante né é ainda o texto expressamente e mantém a vedação da manutenção de aposentadoria especial né no caso do segurado que continue exercendo a atividade exposta a agentes nocivos bom aqui está na íntegra mostrar vocês um pouquinho aqui né está na íntegra é o teu todo o projeto sabe aqui ó projeto complementar este projeto aqui está na íntegra quem quiser ler vou deixar aqui né vou deixar aí no no na descrição do vídeo mas vamos ver aqui só um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo é regulamenta-se o inciso 2 do inciso 1º do artigo 201 da constituição federal que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial aos segurados do regime geral da previdência social cujas as atividades sejam exercida com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais a saúde né aqui o presidente fala né que faça o congresso tararará decreta bom olha o artigo 1º desta lei complementar dispõe sobre a aposentadoria especial aos segurados do regime geral da previdência social cuja atividade seja exercida com efetiva exposição a agentes químicos físicos e biológicos prejudiciais a saúde ou associação desses agentes nos termos do inciso 2 né do inciso 1º do artigo 201 da constituição federal no artigo 2 a aposentadoria especial será devido ao segurado cujas atividades sejam exercida com efetiva exposição a agentes nocivos químicos físicos e biológicos prejudiciais a saúde ou associação desses agentes incluídos em lista definida pelo poder executivo durante 15 anos de contribuição 20 anos ou 25 anos observada a carência mínima de 180 contribuições né a idade de 55 anos quando se trata de atividade exercida em condições especiais que exijam 15 anos de contribuição com a efetiva exposição ao agente nocivo ou a associação desses agentes 2 a idade de 58 anos quando se trata da atividade exercida em condições especiais exigida 20 anos de contribuição né no inciso 3 ou no 3 idade de 60 anos quando se trata de atividade exercida em condições especiais que exijam 25 anos de contribuição com a efetiva exposição ao agente nocivo ou associação aos agentes e por aí vai né pessoal aqui olha equiparam-se a situação do inciso 3 3 as atividades de vigilância de que trata a lei de número 7102 de 20 de junho de 1983 e de guarda municipal de que trata-se o inciso 8 do artigo 144 da constituição federal nas hipótese em que se exija o uso permanente de arma de fogo como condições indispensável para o seu exercício né é o inciso 2 ou inciso 2 o inciso 2 é a exposição do segurado ao agente nocivo é deve ocorrer de forma habitual e permanente No inciso 3, ou terceiro, que é a mesma coisa, considera-se tempo de trabalho permanente aquele no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. No inciso 4, não é considerado efetiva a exposição ao agente nocivo, químico, físico e biológico, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes e não gera direito à aposentadoria especial. E vai seguindo aqui, primeiro, o exercício de trabalho em atividades ou operação perigosa, segundo, a legislação trabalhista é. Segundo, exercício de atividade para as quais a permissão de porte de arma de fogo por legislação específica, mas que não caracterize a hipótese de indispensabilidade prevista. No inciso 1, não é no inciso 5, para o segurado que houver exercido duas ou mais atividade com a efetiva exposição ao agente nocivo referido neste artigo, sem completar em qualquer um delas o tempo mínimo exigido para a aposentadoria especial. Os respectivos períodos de exercício em condições especiais serão somados após a convenção, segundo os critérios estabelecidos e regulamento. Deve ser considerado a atividade prepoderante para o efeito do enquadramento à fixação da idade mínima. Certo, pessoal? Então, como vocês estão vendo aqui, tem todo o conteúdo do artigo da PLC, onde foi colocado, complementado, né? Aqui, para você ver todo na íntegra, caso vocês queiram ler, né? Se vocês queiram saber com mais detalhes, vou deixar aqui no link da descrição, vou deixar o link da descrição para que vocês possam ler ponto por ponto, cláusula por cláusula, artigo por artigo, para que vocês possam entender melhor. Porque se eu for ler aqui, pessoal, todo, o vídeo vai ficar muito longo e eu sei que vocês vão dar preguiça, né? De ficar aqui vendo eu falar, certo? Aqui é o finalzinho, onde no artigo 14 desta lei complementar entra em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente da data da sua publicação. Então, quando entrar em vigor a reforma da Previdência, né? Também entrará e após o quarto mês, né? A data que for, que entrar na publicação, né? Que o governo sancionar, ou o governo não precisa sancionar, pessoal, desculpa. Quando Davi, a columbre, né? Sancionar, fazer a promulgação, né? Então, esse artigo também entrará em vigor, passará a valer junto com a PEC 6, tá bom, pessoal? Então, no caso, o que entrou aqui, pelo que eu entendi, certo que a tal de uma lista, né? De profissões que farão parte, né? Dessa nova regra, não foi ainda esclarecida pelo governo, certo? Então, nesses dias, deve sair na mídia aí e eu trarei aqui pra vocês, tá bom? Então, deixando aqui o texto pra vocês verem, né? E o texto enviado pelo governo prevê apenas o enquadramento como atividade especial da profissão de vigilante armado, vigilante que tiver a liberação de arma de fogo, certo, pessoal? Se você gostou desse assunto, deixa aí nos comentários. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e que Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite.